Oi pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo pra vocês aqui, respondendo algumas dúvidas. A gente sabe, a gente comentou vários em outros vídeos aí, falando a respeito dos cuidados do filhote, né? Das prevenções de doenças, a respeito de vacinação, vermifugação e tal. E eu acabo não comentando tanto a respeito do controle de pulgas, de ectoparasitas externos dos filhotes, tá? Comentei isso, o tratamento, o protocolo de tratamento e prevenção que a gente utiliza para os animais adultos. Mas acredito que eu não tenha comentado com ênfase para os filhotes, principalmente filhotes recém-nascidos, tá? Então, o que eu vou deixar um aconselhamento pra vocês, é que a gente precisa fazer sempre o controle também. Principalmente se a mãe já estiver infestada, né? A indicação é sempre que a gente faça a utilização desses produtos de uso contínuo, né? Ou seja, a minha principal indicação é daqueles top spot, aqueles óleozinhos que a gente passa no dorso do animal, né? Isso aí de uso mensal, a gente passa a cada 30 dias, né? Indefinidamente, então a gente não vai ter um limite, a gente não vai passar o produto somente quando o animal estiver com pulgas e carrapatos. A gente vai passar isso aí constantemente, tá? Se a gente passou isso aí na nossa cadela, provavelmente a gente vai ter uma cadela sem contaminação com os pulgas e carrapatos. Então, a gente não vai ter tanto risco de ter pulgas e carrapatos nos nossos filhotes. Mas se acaso você já comprou um filhotinho, o filhotinho já veio recém-nascido, o filhotinho, ou você não passou o produto na sua cadela, e se o filhotinho está com pulgas, né? Ou carrapatos, aí a gente precisa de um tratamento um pouquinho mais específico, tá? A gente tem diversos medicamentos no mercado, diversos produtos no mercado. Algumas pessoas perguntaram pra mim a respeito da eficácia da pulverização, a respeito da eficácia do talco, né? E outros produtos. Mas assim, o produto mais seguro que eu aconselho realmente pra gente utilizar mesmo nos filhotes é realmente esses top spots, né? A maior parte dos top spots desses produtos de óleozinho, eles são indicados pra filhotes a partir dos 30 dias de idade, né? Alguns produtos são recomendados pra filhotes a partir dos 60 dias, outros a partir dos 30 dias. E existe um produto específico no mercado que pode ser utilizado pra filhotes a partir dos 2 dias de vida, né? Então, ou seja, ele faz o controle principalmente das pulgas. Ele não é tão eficaz contra os carrapatos, mas contra as pulgas ele é excelente, tá? Ele tem muita segurança e a gente pode utilizar nos filhotes a partir dos 2 dias de vida, tá? Então assim, eu recomendaria que vocês procurem o seu veterinário, ele com certeza vai ter conhecimento desse produto pra poder passar pra você o produto, a indicação desse produto, qual a dose que você vai utilizar desses produtinhos top spot, tá? E aí você faz a utilização desse produto sempre mensal. A gente tem que a partir desse momento a gente já tem que fazer o controle de prevenção de pulgas e ectoparasitas no nosso animal continuamente, tá? Então assim, pra mim é o que mais funciona, é o que eu mais indico pros meus pacientes, né? É o que a gente vai ter uma ação constante e realmente de melhora e prevenção desse tratamento, tá? A gente tem alguns talcos que eles podem acabar sendo tóxicos pro nosso filhote, porque o filhote ele constantemente vai estar se lambendo, ele vai estar aspirando, inalando aquele talco. Então isso pode trazer algumas consequências maléficas pro nosso filhote. Então eu particularmente prefiro não utilizar esse tipo de produto, tá? Eu prefiro realmente utilizar o top spot, que ele tem uma ação mais precisa realmente de controle, um controle gradativo, né? Ou seja, ele vai manter um efeito residual, matando realmente os parasitas durante um longo período. A gente utiliza isso aí tanto nas fêmeas, né? Quanto também nos filhotes, tá? Então essa é a minha principal indicação. Não vou comentar a respeito do nome, porque o que eu digo não é o intuito meu do canal. Realmente não é o intuito de ficar falando nomes comerciais, e sim de dar um auxílio pro pessoal a realmente ter uma ideia de como fazer o controle, de como realmente melhorar a qualidade de vida do seu animal. Então assim, todas as dicas que a gente dá no nosso canal, ele é pra você utilizá-las, esse conhecimento, sempre consorciado com o seu veterinário, né? Ou seja, o veterinário que você já tem de confiança, ele vai poder te auxiliar a entender um pouco melhor essas dúvidas e as dicas que a gente deixa aqui no canal, pra que você consiga realmente dar sequência num tratamento correto pro seu animal, tá? Então com certeza ele vai saber dizer pra você o nome desses produtos, qual vai ser o melhor e o mais indicado pro seu animal. Se você tiver que continuar tendo dúvida, quiser saber um pouco mais, por favor, deixa um comentário embaixo, tem o nosso e-mail também na descrição do vídeo, tá? Pode mandar e-mail pra gente, a gente conversa e troca uma ideia e passa um pouco mais de informação pra vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha, ajuda muito a gente conseguir manter o canal, né? Ajuda a gente realmente conseguir estar evoluindo e buscando cada vez mais formas a gente responder mais dúvidas de vocês, então por favor, deixa um joinha, ajuda a compartilhar o canal, curte a nossa página no Facebook, tá? E se liga que vai vir logo no mais novidades, tá bom gente? Um abraço!